Fique com a gente. Que a gente não tinha nem dinheiro pra controlar. Hoje lá temos meio milhão pra quê? Tudo pode acontecer. Nesta quarta, dez e meia da noite. No Show do Milhão. Barra Pesada. Um programa de verdade. Jornalismo compromisso. Jornalismo respeito. Tratando o cidadão como ele merece. Com seriedade. E a sua participação na tribuna do povo. Mais um espaço na defesa dos direitos do cidadão. Jangadeiro. Doze anos no ar. A televisão do Ceará. Barra Pesada. Oferecimento. Pra relaxar. Que tal uma colonial? Na dose certa. Dezenas milionárias. Gane uma moto Honda com apenas 50 centavos. E Catuaba Guaraci. Sua boa companhia. Senta. Seu carça. Bom, o senhor esteve lá em Carangola. Passou no cenareiro fechado. Seu nome era proibido, não é mesmo? Vou contar com o procê. Nós somos do interior, mas nós não é besta, não. Tá aqui só a multa. Francamente, o senhor não tem vergonha, não? Vamos ver se tá a multa. Agora quem comete inflações de trânsito em outro estado, não fica impune. Recebe multa em casa e pontos na carteira. Governo Federal. Bom, bonito e barato é na Casa do Jeans. Todas as calças jeans ou brim, só R$ 15,99 ou R$ 19,99. Todas as suas escolhas. R$ 15,99 ou R$ 19,99. Casa do Jeans, tudo em cinco vezes. R$ 15,99 ou R$ 15,99 ou R$ 15,99 ou R$ 15,99 ou R$ 15,99.